Olá, seja bem-vindo a mais um Matamata da Levante, comigo Flávio Conde. O Matamata de hoje, dia 9 de abril, é o Matamata do agronegócio que vocês tinham pedido tanto e agora a gente vai ter três semanas só de agronegócio. Essa semana vocês vão ver agora SDC Agrícola, Brasil Agro e Boa Safra Sementes e duas dessas três empresas vale muito a pena ter na carteira. Na outra semana eu vou fazer Carnes, vou fazer JBS e Minerva, muitos de vocês pediram e na outra semana eu vou fazer Marfrig e BRF. Então vamos nessa, pessoal, que vai surgir recomendações de compra bem interessantes. Como eu disse hoje, SDC Agrícola, Brasil Agro e Boa Safra. E eu dedico esse Matamata a Elisete Gonzaga, de Brasília, também a Silmara, da Paraíba, a Juliane e a Cláudia Rodrigues, de São Paulo. Vamos lá, continuando. Primeira coisa que eu acho muito importante e me preocupa quando o investidor vai investir. Você tem que saber realmente o que aquela empresa faz. Você tem aí 80 empresas que você pode comprar na Bolsa e a minha função aqui, entre outras, é explicar exatamente o que é essa empresa e você colocar na cabeça. Bom, o que importa nessas empresas são esses produtos. No caso da SLC Agrícola, que é a maior das três que a gente está analisando, ela pertence ao grupo SLC, que é a família Logman, uma família alemã que veio para o Brasil no começo dos anos de 1900. E eles são o quê? Produtores de soja, milho e algodão. Então, boa parte da receita deles depende do preço da soja, do milho e do algodão e a quantidade que eles estão vendendo. Então, sempre que você ler sobre soja, milho e algodão, pense em SLC Agrícola. Portanto, se o preço da soja, do milho e do algodão estão caindo, as ações da SLC Agrícola não vão subir. Por outro lado, se os preços estão subindo, ela vai subir também. Segunda empresa, Brasil Agro. Quem são? O que fazem a Brasil Agro? É uma das maiores empresas em quantidade de terras agriculturáveis e com foco no quê? Na aquisição, desenvolvimento, exploração, comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. O que eles fazem? Eles compram uma terra, desenvolvem aquela terra. Durante o desenvolvimento, que pode durar 5, 10, 15, 20 anos, eles vão plantar culturas de alto valor agregado, como soja, milho e cana. Lembra, SLC é soja e milho e algodão. Aqui é cana no lugar do algodão. E eles vão vender essas propriedades no meio do caminho. Então, a grande diferença da Brasil Agro para SLC Agrícola, não apenas é a cana no lugar do algodão, mas é que eles vendem as terras, lucram e compram outras e fazem tudo de novo. SLC Agrícola até vende, às vezes, a terra, mas na maior parte do tempo elas mantêm essa terra e ficam desenvolvendo culturas que dão dinheiro como soja, algodão e milho. Quem são a Boa Safra Semente? Aí fica fácil, já está no nome, Sementes é uma empresa de produção de sementes com participação em 70% dos estados brasileiros e eles usam tecnologia de ponta. Essa tecnologia vai fazer com que a semente deles tenha uma produtividade em torno de 25% a 30% acima das sementes concorrentes. Então, quem pensar em Boa Safra Sementes tem que imaginar, está subindo o preço da semente para a soja, para o milho. Se está subindo, a Boa Safra está ganhando mais dinheiro. Por outro lado, se a semente cair de preço e a semente tem uma certa correlação com o preço da soja e do milho, aí as ações vão cair, ok? Todo mundo entendeu agora o que é SLC Agrícola, o que é a Brasil Agro, o que é a Boa Safra Sementes. Vamos para a governança corporativa que é muito importante, principalmente depois do que aconteceu com as americanas. Bom, a SLC Agrícola é de 77%, Brasil Agro 2006, Boa Safra 2009. Os controladores da SLC Agrícola, o Eduardo e o Jorge Loggman, irmãos, tem 52,3%. São dois craques de uma família mega craque do setor agrícola no Rio Grande do Sul. E eles estão, as ações, além de ser 100% tag along, novo mercado, ela é a única das duas, das três ações que está no índice de sustentabilidade empresarial da B3, e isso é um ponto favorável. A Brasil Agro. O dono da Brasil Agro é o Eduardo Elstrem, que é um argentino muito rico, muito fazedor de dinheiro, que começou no ramo imobiliário na Argentina e foi expandindo para terras também, e veio para Bolívia, Paraguai e Brasil e montou a Brasil Agro. É um craque, eles não estão no índice. Quem que é a Boa Safra Semente? Os irmãos Marino e Camila Colpo, são de uma família, a família Colpo, que é uma grande produtora de agrícolas no Mato Grosso, no Centro-Oeste, e eles viram o Marino e a Camila essa oportunidade de trazer sementes mais produtivas e começar vendendo no Mato Grosso e foi expandindo para todo o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O tíquer é soja 3, sugestivo, podia ser semi 3 de sementes, não estão ainda no índice de sustentabilidade empresarial. Agora a parte operacional, ou seja, capacidade instalada de gerar receita das três companhias. A SNDC Agricola tem 22 fazendas próprias e arrendadas no Brasil, a Brasil Agro tem 24 e a Boa Safra não tem fazenda, porque essa semente, eles têm oito centros de distribuição de sementes, isso é muito importante, porque se você não tiver naquela região, vai ficar inviável, porque o preço da semente não é cara, vai ficar inviável você entregar. A área plantada da SNDC Agricola, 747 mil hectares, da Brasil Agro 169 mil, por aí você já viu a diferença de tamanho e a capacidade da Boa Safra está em 212 mil big bags de sementes, são umas sacolas assim que vai em torno aí de mil sementes. Bom, área plantada, soja, milho e algodão, 54% da receita da SNDC é soja, 21 milho, 25 algodão. Então você vai ficar de olho no preço da soja, eu vou ficar para você, no caso da Brasil Agro é 39%, é soja, 13 milho, 4 algodão e 17 canas de açúcar. E no caso da Boa Safra, as principais sementes são para soja, mais de 50% milho e feijão. E para vocês terem uma ideia, agora não é bem capacidade instalada, mas a receita gerada, para vocês entenderem o tamanho das companhias, 7,370, a receita da SNDC Agricola em 2022. Na Brasil Agro, 12 meses, terminado o terceiro trimestre, 1 bilhão e 980, praticamente 2 bilhões. E a Boa Safra, 1 bilhão e 770, é grande a Boa Safra. Resultados do quarto trimestre e de 2022. A diferença aqui é que a Brasil Agro, ela não divulga os resultados do ano civil, ela usa o ano agropecuário, que começa no terceiro trimestre, ou seja, em 1 de julho e vai até 30 de junho. Essa é a diferença. Então, no começo confunde um pouco, mas eu deixei tudo fácil para vocês. Como é que foram os resultados do quarto trimestre em 2022? Por que eu não foco tanto o quarto trimestre e mais 2022? Porque esse setor é um setor sazonal, porque tem a colheita, tem o plantio, a colheita e a venda. Portanto, entre um trimestre e outro, tem diferenças muito grandes de resultado. O primeiro semestre tende a ser mais fraco, que é quando eles se preparam ou para plantar ou para comprar sementes. E o segundo semestre, a época da colheita, a receita é mais forte. Por isso que eu vou focar em 2022 e não no quarto trimestre. Receita da SNC Agrícola, 7.300, cresceu 69% de 22% para 21%. Excelente resultado. No caso da Brasil Agro, o resultado foi fraco. 485 milhões de reais em seis meses, nos primeiros seis meses da safra de 2023, queda de 58%. Por que caiu tanto a receita da Brasil Agro? Porque a Brasil Agro, diferentemente da SNC, faz parte da receita e do resultado a venda de propriedades. Quando ela vende, como vendeu bastante na safra de 2022 e agora na safra de 2023 não vendeu ainda nenhuma propriedade, cai muito o resultado, caiu 58%. No caso da boa safra, subiu 69%, está aí muito bem junto da SNC Agrícola. Aí eu mostro no quadro aqui à minha esquerda como foi a receita com algodão e soja e milho. Vocês veem que tudo subiu para a SNC Agrícola e não foi só quantidade, mas o preço do produto subiu. E no caso da Brasil Agro, que não foi bem, eles não conseguiram vender tudo que eles queriam de cana, eles seguraram e teve uma queda grande, você está vendo aqui no quadro do meu lado. Já a boa safra, eu dividi aqui, olha só, a receita deles cresceu de 130 milhões para 170 milhões, foram muito bem. Eles usaram 80% da capacidade, cresceram em 21%, 30% e 22%, 31%. Resultados da Brasil Agro, eu destaco aqui por que caiu tanto, porque ele tinha vendido na outra, na safra de 22%, ele tinha vendido 316 milhões em fazenda, esse ano vendeu só 28 milhões, então não dá e não é tão previsível, porque a Brasil Agro não fica vendendo fazenda todo trimestre. Então, e a gente não sabe exatamente quando eles vão vender, depende de oportunidade, ou seja, depende de um preço bom e alguém querendo pagar e eles querendo vender. Mas isso explica o resultado tão fraco da Brasil Agro no 2T23 e no 6M de meses 23. E agora, para a parte não só da receita, mas da receita até o lucro líquido, vocês veem aqui no meu quadro do lado esquerdo, que é a SNC Agrícola e a Boa Safra se destacaram e tiveram um bom crescimento de receita, um crescimento bom também de lucro, principalmente no 2022. A margem caiu um pouquinho, mas isso faz parte do negócio, porque também os insumos para produzir sementes, no caso da SNC, defensivas e fertilizantes, aumentaram de preço. Aqui eu falo dos custos de produção, nossa, como ficou bonito esse slide, eu estou orgulhoso comigo mesmo. E aqui eu conto o porquê que a margem da SNC caiu e conto toda a historinha. Faltou água no estado da Bahia em março e abril, choveu menos, produtividade foi menor. Nos meses de março, abril e maio, foi no estado do Mato Grosso do Sul, normalmente não falta água lá, e faltou nesse período. Também o preço de sementes fertilizantes subiu e combustíveis, porque você gasta lá com maquinário para colher tudo o que você planta. Então isso explica por que o custo de produção subiu tanto na SNC Agrícola. E mesmo assim ela teve um resultado muito bom. Segunda parte dos resultados financeiros do 4.3 de 2022 e 2022. Olha aqui o mais importante, o lucro líquido, lucro líquido da SNC Agrícola, 1,330 bilhões em 2022, 18% de aumento e uma margem boa, 18%. Brasil Agro, prejuízo no segundo TRI, 12,9 milhões e um lucro magrinho de 29 milhões, queda de 93. De novo, porque não teve venda de propriedade. E esse é um problema para quem pensa em comprar ações da Brasil Agro, porque você nunca sabe quando eles vão vender. E quando eles vendem, as ações já começam a subir. A Boa Safra, um resultado muito bom, 175 milhões de lucro líquido contra 127 no ano anterior. Aqui eu mostro um slide que eu tirei do relatório da Boa Safra, mostrando toda a evolução de 2020 para 2021. E vai ter mais evolução ainda, porque a segunda linha aqui do meu lado esquerdo, que é a capacidade instalada, vai de 170 mil big backs para 212 mil big backs. Isso vai fazer o lucro de 175 milhões subir mais ainda. Estrutura de capital e endividamento líquido, uma coisa muito importante, que em toda apresentação de mata-mata eu trago para vocês, porque o endividamento, principalmente no Brasil e principalmente numa época de juros tão alto, como a gente tem, de 13,75, é fundamental a gente olhar e analisar. Vamos ver a SNC agrícola, dívida líquida de 2,340 bilhões, em um ano cresceu um pouquinho, 55 milhões, só que ela gera um EBITDA de 3 bilhões. Então está tranquilo, a dívida dela está em 0,77 bilhões, o EBITDA não tem preocupação. Brasil Agro, Brasil Agro, dívida líquida 272 milhões de reais com EBITDA de 212 milhões. 1,28, também uma alavancagem baixa, não é preocupante. Boa safra não tem dívida líquida, ela tem um caixa líquido de 38 milhões, está certo que era 137 milhões, porque ela tinha feito o IPO, caiu para 38 milhões, obviamente porque ela fez investimento com o dinheiro que ela trouxe. Ela não pegou dinheiro no IPO para simplesmente aplicar no mercado financeiro. E o EBITDA ajustado, 192 milhões, quer dizer, caixa líquido está super bem. futuro para determinar se vale também a pena comprar as ações de SEDC, Agrícola Brasil Agro e Boa Safra. Vamos lá, eu peguei 12 meses o preço da soja, vocês veem que há um ano atrás o preço estava em torno de 185 reais a saca, e hoje está perto de 160, caiu de novembro para cá, isso daí é negativo, isso daí foi por conta de uma desaceleração econômica mundial e também por conta de uma oferta maior, crescimento de produção, não só no Brasil, mas em outros países também. Então, isso é uma coisa que estou de olho, porque, como eu disse, se está caindo o preço da soja, do milho ou do algodão, é ruim também, para a SEDC Agrícola, se está caindo o preço de milho, soja e cana-de-açúcar, também é ruim para Brasil Agro. Olha aqui o milho, o milho estava em 89 reais a saca um ano atrás, em julho foi lá para baixo 82 dólares por causa da colheita, e voltou a subir, está na faixa dos 84 reais a saca, eu não me preocupo com o preço do milho, estou mais ligado e preocupado com o preço do soja. Algodão, algodão há um ano atrás estava 725, agora caiu bem, está em 500, 475, isso é preocupante e afeta negativamente a Brasil Agro. Açúcar cristal, que vem da cana-de-açúcar, estava em 140 um ano atrás, bateu em setembro de 125, voltou em dezembro para 138, agora está 132, não está preocupante, realmente a preocupação é, como a gente viu, em algodão e soja que está aqui do meu lado. Então, soja e algodão, uma tensão muito grande nesses preços. Agora, a projeção de resultados e dividendos para 2022 e 2023, 2022 já foi pago, 2023, que é interessante, todos vocês gostam de saber dividendos. Bom, vamos para o resultado, SDC Agrícola, eu fiz uma projeção de 2,35 reais, centavos, um yield de 5,2, e eu baixei a receita ali, que eu dou 300 milhões, por causa dos preços mais baixos que eu gostei para vocês agora, de soja, milho e algodão. Mas ainda é um yield bom, 5,2. Brasil Agro, eu fiz essa projeção mais pessimista, porque eu não coloquei venda de fazenda, eu não tenho como descobrir ou prever quanto eles vão vender de fazenda. Se aparecer venda de fazenda, eu refaço essa projeção da Brasil Agro, que também é uma empresa muito boa, dividendos caindo bem de 5,25 reais para 58 centavos. Por que dessa discrepância? Porque nesses 5,25 reais tem venda de fazenda. Sempre que eles vendem uma fazenda, eles distribuem boa parte, se não toda, para os acionistas, tanto para o controlador, óbvio, como a gente que é acionista. E a boa safra, eu projeto um crescimento de lucro de 175 milhões para 200 milhões, e dividendos eu aumento de 6,3 para 25, que é o mínimo, vai para 50 milhões, está dando 0,48 centavos e 8, 4,2 de yield. A boa safra, que é uma empresa de crescimento, e quem compra uma empresa de crescimento não está de olho nos dividendos, mesmo estando crescendo bem, ou seja, o crescimento já vai pagar um yield razoável de 4,2. Agora, o valuation, que eu sempre faço por EVBIDA das três companhias, SLC Agrícola, valor de mercado 9,600, dívida líquida 2,300, valor de mercado mais dívida líquida 11,900, quase 12, para um EBITDA projetado de 2,7, 4,4 de EBITDA para o fim do ano, é um EBITDA baixa, a média histórica é 5,6. Se for para a média histórica, como eu espero, ela pode chegar a R$ 60,30 em dezembro, potencial de valorização de 31%. Brasil Agro, eu fiz lá a conta, dá um valor de mercado mais dívida de R$ 2,7 bilhões, e eu estou com o EBITDA bem baixo, porque para os próximos 12 meses, para o ciclo de R$ 23,00, de R$ 250 milhões, porque não tem venda de fazendas, dá um EBITDA alto de R$ 10,8 bilhões, seria injusto calcular versus EBITDA histórica com preço alto, então eu não fiz preço alto, vou dar Brasil Agro. Se eu não tenho os elementos suficientes, eu não vou chutar esse preço justo. Boa safra, a R$ 11,50, valor de mercado de R$ 1,340, ela tem um caixa líquido de R$ 38 milhões, que transforma o EV dela em um R$ 1,310, para um EBITDA projetado de R$ 244 milhões em 2023, das R$ 5,4 de EBITDA, contra uma média histórica de R$ 6,6, se for para R$ 6,6 no fim do ano, R$ 14,10 ela deve bater, R$ 2200 de upside. Agora a gente vai ver se os meus números estão muito fora da média do mercado, e o que o mercado está falando dessas empresas, na comparação de target price pessoal. Vamos lá, SEDC Agrícola, o meu é R$ 60,30, a média dos analistas do mercado são 8,1 mais 4, 13 analistas, é R$ 56,50, eu estou R$ 4,00 acima, R$ 23,00 eu saio de deles, o meu R$ 31,00, o menor preço projetado desses 13 analistas para SEDC é R$ 41,00, o máximo é R$ 70,00, vocês veem que tem uma discrepância muito grande, 8 recomendações de compra, 1 de venda, 4 de neutro, portanto, os analistas estão gostando bastante da SEDC. Brasil Agro, R$ 24,00 estava o mercado, o preço alvo de 3 analistas é pouco, porque a média fica meio estranho, um analista tem R$ 31,80, outro R$ 40,00, outros R$ 35,00, está dando um potencial de valorização muito alto, na minha opinião, de R$ 63,00, eu acho que não é esse o preço alvo, duas recomendações de compra e uma de neutro, está dividido 2 terços, 1 terço. A soja 3, a boa safra, eu tenho R$ 14,10, a média do mercado tem R$ 16,00, não é bem média de mercado, são só 3 analistas, R$ 16,60, R$ 14,00 e o mínimo, que é o meu, R$ 18,00 o máximo, R$ 44,00, o mercado também está gostando mais de boa safra. E SEDC, SEDC agrícola, esse de Brasil Agro ficou mais ou menos equilibrado, então vamos falar o seguinte, por valorização, o mercado está gostando mais de Brasil Agro, na média, boa safra e menos de SEDC agrícola. Olha a incongruência, por recomendação, ganha SEDC agrícola, então o que está faltando dos analistas, na minha opinião, esses três, é rever o preço de SEDC agrícola, provavelmente para cima, e no caso de Agro 3 para baixo, e boa safra parece que está ok. Placar final, que é o que vocês mais gostam, e fico esperando eu também, eu não sei, durante o relatório, eu não sei quem vai dar, só no final que eu acabo descobrindo, que eu faço partes por partes, e ganhou a SEDC agrícola, ganhou em controladores, os mais experientes, segundo lugar, boa safra, ganhou na área plantada, é a maior, quem ganhou o lucro líquido foi a boa safra, porque cresceu mais, mas a SEDC agrícola também foi bem, dívida líquida sob EBITDA, ganhou boa safra, em segundo SEDC agrícola, potencial de valorização da Levante, ganhou a SEDC agrícola, a Brasil Agro ganhou nos analistas, e em recomendação de compra, ganhou a SEDC agrícola, foi a vencedora deste mata-mata, segundo lugar, a boa safra, portanto, vocês têm duas empresas para comprar. Já me perguntaram, lá nos comentários dos vídeos, quantas ações eu acho que vai a pena ter a carteira. Eu gosto do número 20, eu sei que tem gente que gosta de 7, de 8, porque é mais fácil de controlar, e também tem gente que acha que depois de 10 a diversificação fica menor, eu não, eu gosto de... de 20, colocando entre 5 e 10%, às vezes algumas são 15%, aquelas que são menos líquidas e têm mais risco, você coloca 5, aquelas que você está mais animado, você coloca 10, mas você ter uma carteira entre 5 e 10 em cada papel e ter 20 papéis, eu acho que você vai ter uma carteira que vai te dar muita alegria e também tranquilidade. Não adianta colocar em duas ações, 50% cada um, que isso daí já é jogo, eu enxergo sempre as ações como investimento sério e de médio e longo prazo. Vamos olhar a cotação histórica que vocês gostam para saber em que nível vocês podem estar entrando. quem comprar SLC vai comprar com desconto de 21% para máxima de R$58,00 no dia 2 de junho do ano passado, quem comprar agro vai comprar com 31% de desconto versus 4 de maio do ano passado, e quem comprar SLC vai comprar com desconto pequeno de 16%, o preço máximo dela foi R$13,70 dia 16 de nove de 2022. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência, adorei fazer e estudar essas três empresas, são três empresas pouco estudadas pelos analistas e pouco explicado para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, dê seu like, escreva seu comentário e repasse o link desse vídeo para seus amigos, conhecidos, familiares dos seus grupos, WhatsApp, vejam esse vídeo, que vale muito a pena, você vai não apenas aprender sobre três empresas excelentes, mas você vai descobrir duas ações que você pode ter na sua carteira. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência, ótima semana e bons negócios.